Vê se não demora, hein, Fabiana? Eu ia sentir uma grande dor na alma se quando você voltasse encontrasse ele aqui mortinho. Eu acho que esse pobre coitado, mais que de um médico, precisa de um padre para a extremunção. Volta rapidinho, tá? Quem perturba-se? É aqui que moro, Dr. Antônio Jurado. Não sou mais o Dr. Jurado. Já faz anos que caçaram minha licença para exercer. Você precisa de um médico? Busca em outro lugar. Quem me mandou aqui foi um amigo seu. Se chama Gaspar. Ontem ele teve uma briga e foi ferido assim do lado. E também está ardendo em febre. E por que mandou você? Quem é? Não está vendo? Sou uma freira.